Olá, galerinha do Nono Ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila e vamos lá para mais uma aula de matemática. Então, peguem o caderno de vocês, lápis, caneta, borracha e o módulo também. Na aula de hoje, nós iremos estar estudando sobre o sistema de equações. É o conteúdo que eu sei que vocês já estudaram, o sistema de equações, só que agora nós vamos estar vendo o sistema de equações que vai recair em uma equação do segundo grau, que é o conteúdo que nós estamos estudando nesse capítulo 4. Equação de segundo grau e na aula de hoje, sistema de equações. Então, peguem o módulo de vocês na página 126. Quem não tem o módulo, vai estar acompanhando aqui também, quem tem, também para estar acompanhando, certo? Página 126. Então, vamos lá. Sistema de equações. Leandro pediu a sua irmã mais velha ajuda para resolver um enigma proposto pela professora. Então, vamos lá ler o enigma. A soma das idades de duas pessoas é igual a 14 anos e o quadrado da idade de uma delas menos 28 é igual à idade da outra. Quais são essas idades? Então, turma, aqui está uma enigma. Então, será que vocês conseguem resolver? Pensem aí um pouquinho. Pensaram? Então, uma forma de resolver esse enigma é usando o sistema de equações. Sistema de equações. Então, nós vamos indicar as idades por x e por y, que é o meu valor desconhecido. Lembra quando eu falei para vocês sobre equações? Eu falei que nós tínhamos uma incógnita, que era justamente o meu valor desconhecido. Então, toda vez que nós queremos descobrir um valor, nós vamos chamar ele de uma letrinha, que é o que é a minha incógnita. Como eu tenho duas idades e duas idades diferentes, então eu chamei uma idade de x e a outra idade de y. E podemos escrever o seguinte sistema de duas equações e duas incógnitas. Ou duas incógnitas, eu vou ter duas equações. Como é que vai ficar? Vai ficar x mais y igual a 14, que é a soma das idades, é igual a 14. E x² menos 28 igual a y, que é o quadrado de uma das idades menos 28, é igual a outra idade. Trouxe para vocês aqui nesse slide o enigma, para vocês verem como é que a gente monta o sistema de equação devido ao enigma. A soma das idades de duas pessoas é igual a 14 anos. Então, a soma da idade de duas pessoas, somei, deu quanto? 14. Está vendo? Eu só reescrevi a soma das duas idades. Uma idade eu chamei de x e a outra de y, deu quanto? 14. Certo? E o quadrado da idade de uma delas menos 28 é igual a delta. O quadrado, lembra quando eu falo do quadrado, x ao quadrado. De uma idade de uma delas menos, ó, reescrevi, ó, menos 28 é igual a outra idade. Professora, e se eu tivesse colocado, chamada essa idade aqui de y? Tudo bem, se eu ia chamar essa de y, é que seria x. Não importa, certo? É incógnita. Professora, se eu quisesse chamar da letra K, que é do nome assim, Ah, Camila, também podia. Qualquer letra, certo? Então, é assim que reescreve. Entenderam? Eu só fiz, digamos que esteja escrito em prós, e eu só fiz escrever aqui na forma de símbolos. Então, vamos lá resolver? Então, repetir, certo? A minha equação para estar resolvendo. Eu vou estar utilizando, turma, o método da adição. No livro de vocês, está utilizando o método da substituição nessa questão. E eu vou estar utilizando o método da adição para vocês verem como é que faz pelo método da adição, que tem situações que fica até mais fácil quando dá para a gente utilizar o método da adição, que é nesse caso aqui. Então, o método da adição, vou estar passando esse traço aqui, que eu vou adicionar mesmo. Vou adicionar essa equação, que é do primeiro grau, com essa equação aqui, que é do segundo grau. Percebam que eu tenho duas letrinhas iguais, só estão que diferentes pelo sinal. Então, posso fazer o quê? Cancelo. Toda vez que tiverem letras iguais, apenas os sinais diferentes, não é uma soma, eu estou somando essa equação com essa. Então, eu posso cancelar. E aí, vai ficar x² mais x, igual a 42. É 14 mais 28, 42. Pronto, porque a senhora não é feia, me perdi. Gente, eu só somei essa equação com essa equação. Então, x² mais x, x² mais x, y menos y, zero. Então, cancelei. Igual, 14 mais 28, 42. Está aqui. E aí, turma, está aparecendo com a equação do segundo grau. Então, eu só vou passar esse 42 para o outro lado, para poder igualar a zero. Para ficar com a carinha que a gente já conhece. x² mais x, está mais, passar para cá, menos 42, igual a zero. E aí, turma, é só resolver essa equação do segundo grau. Eu vou estar resolvendo com vocês por soma e produto. Ó, soma e produto. Vamos lá relembrar soma e produto. Vou pensar em dois números que somados dê quem? Menos b sobre a. Quem é b? 1. Então, menos b, então vai ficar menos 1. Como meu a é 1? Menos 1. E o produto, pensar em dois números que multiplicados dê quem? C sobre a. Quem é C? Menos 42. Então, pensar em dois números que multiplicados dê menos 42. Então, vamos lá. Então, a gente vai para a tabuada. 7 e 6. 7 vezes 6, 42. Só que aqui é menos. Então, um dos dois vai ter que estar negativo. Então, vai ser quem? Menos 7 e 6. Professora, por que menos 7 e não 7 e menos 6? Por conta da soma. Menos 7, mais 6. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. 7 menos 6, 1. Quem é o sinal do maior? Menos ou mais? Menos. Então, ficou menos 1. Certo? Então, o meu x1 é menos 7. E o meu outro x1, o meu x2, é quanto? 6. E aí, eu trago para vocês também a fórmula de Bhaskara. Como eu sempre estou refrisando para vocês, não lembrou dos dois números para fazer soma produto, vai para a Bhaskara que dá certo. E lembrando que vai ter situações que só vai dar para fazer por Bhaskara. Não vai ser muito aconselhável fazer por soma produto. Então, tem situações que dá e outras não. Então, vamos lá para a fórmula de Bhaskara. Tem que saber de qual a fórmula de Bhaskara. Primeiro passo, o meu delta. Quem é delta? B ao quadrado. Repitam comigo. B ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a quem é b? 1. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes a? C. Quem é c? Menos 42. Resolvo minha continha. O meu delta deu quanto? Menos 169. E aí, eu vou para a minha forma. Que é quanto? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos lá. X é quanto? 1. Então, vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de delta. Quanto é delta? 169 sobre 2a. A é 1. Então, 2 vezes 1. Então, ficou. Raiz de 169, 13. Então, fica menos 1 mais ou menos 13 sobre 2. Quem é o meu x1 e meu x2? X1 vai ser menos 1 mais 13. Peguei o mais sobre 2. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. 12 sobre 2, 6. X2. Menos 1, menos 13 sobre 2. Sinais iguais. Some e conserva o sinal. Então, menos 14 sobre 2, menos 7. E tinha que dar esse resultado mesmo. Porque, ó, soma o produto. Um x1 é menos 7 e o outro é 6, ó. 6 e menos 7. Tranquilo? Vamos achar o nosso y. Para determinar o valor de y, vamos substituir quem? X1 e x2 nas minhas equações. Só que observe o seguinte, turma. Nessa questão aqui, como ele está pedindo a idade, existe idade negativa? Não. Então, eu já sei que uma idade é quanto? 6. Então, uma das idades vai ser 6. Então, basta eu chegar aqui e substituir nessa equação aqui. Por que eu pegaria essa equação e não essa? Porque essa aqui fica mais fácil, né? De grau 1, mais fácil de fazer a conta, professora. Mas eu quero substituir na de grau 2. Também pode? Ia dar certo do mesmo jeito. Mas vamos lá. Então, basta eu substituir x1 e x2 em uma das equações. Substituindo na primeira equação. Professora, por que é aqui? Que é como está no livro, essa página do treino do livro. Está substituindo nos dois. Porque ele está querendo mostrar a vocês que quando for questão geral, no geral só pedir para resolver a equação, o sistema de equação, vocês têm que substituir nos dois. Nesse caso desse enigma, como foi idade, aí a gente só usa a positiva como resposta. Mas se fosse geral a solução dessa equação, teria que substituir nos dois. Então, ele substituiu aqui, ele escolheu essa equação, que foi a primeira, que é x mais y igual a 14. Então, eu vou substituir. No lugar de x, eu vou botar quem? 6. Então, 6 mais y igual a 14. Está mais, passa para cá. Menos 14 menos 6, 8. Então, uma das idades é 8. Então, uma idade é 6 e a outra é 8. Vamos substituir para x2 igual a menos 7. Então, está menos, passa para cá, mais. 14 mais 7, 21. Então, essa aqui seria uma outra solução, que no meu caso não é válido, porque a idade é menos 7, não existe idade menos 7. Note que o sistema possui duas soluções dadas pelos pares ordenados, x1, y1, x2, y2. Ou seja, uma solução é 6 e 8, e a outra solução é quanto? Menos 7 e 21. Lembrando, sempre primeiro vem o x nos pares ordenados, x e depois o y. Sempre assim, professora. Sempre assim, quando a gente está falando de pares ordenados. Primeiro é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. Sempre assim. Aqui é x e aqui é y. Tranquilo, meus amores? Então, vamos lá. No entanto, nessa situação, devemos considerar o par ordenado que apresente apenas valores, o quê? Positivos. Por que apenas os valores positivos? Mais uma vez, relembrando, porque eu estou trabalhando com idades. Então, por isso que só vai servir os valores positivos, porque eu estou trabalhando com idade. Então, a resposta é quanto? 6 anos e 8 anos. E está aqui a representação da solução desse sistema no plano cartesiano. No meu plano cartesiano, eu vou ter o meu eixo x, que é o eixo na horizontal, e o meu eixo y, que é o eixo da vertical. Então, quando o meu x é 6, quanto é que é o meu y? 8. Marquei aqui. Quando o meu x é menos 7, quanto é que é o meu y? 21. Está aqui representado no plano cartesiano. Essa é a minha equação. Entenderam? Minha solução não foi 6 e 8, então, eu vou marcar no plano cartesiano. Meu x é 6 e o meu y é 8. Marquei, só fiz ligar. Quando o meu x for menos 7, meu y é 21. x menos 7, meu y é 21. Vim aqui e marquei. Está aqui um outro ponto. Bom, na página 127, nós temos umas questõezinhas. Então, eu vou responder com vocês essa letra A e a letra B também. Vamos lá. Resolvendo a letra A. Resolvo o sistema de equação. Então, eu tenho 3x mais y igual a menos 2 e x ao quadrado menos y igual a 6. Eu também vou estar utilizando, nessa questão aqui, o método da adição. Então, passo o meu tracinho do método da adição e vou somar. Então, corto, cancela, cancela. Então, vai ficar x ao quadrado. x ao quadrado mais 3x. Eu só fiz somar. x ao quadrado mais 3x igual a menos 2 mais 6. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? Mais. Então, vai ficar 4. E aí, eu vou passar esse 4 que está mais para o outro lado. Então, vai passar menos 4 igual a 0. E aqui, eu já tenho a minha equação do segundo grau que vocês já estão acostumados. A minha equação do segundo grau. Então, vamos lá. Vou resolver por soma e produto. Pensar em dois números que multiplicados dê menos 4, dois números que somados dê menos 3. Quem são? Menos 4 e 1. Menos 4 e 1, que é igual a menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 1 é igual a quanto? Menos 3. E aí, eu trouxe para vocês também, representando na fórmula de Bhaskara, para vocês estarem vendo. E também, vocês podem resolver, se não sentir a vontade de pensar no produto, vai por Bhaskara. Então, Δ é igual a b² menos 4ac. Achei o meu Δ, foi 25. Substituí aqui na minha fórmula. Então, eu achei o meu x₁ igual a 1 e x₂ igual a menos 4. Então, por que eu estou passando rápido aqui nessa parte da fórmula de Bhaskara? Porque a gente já teve essa aula sobre a resolução da equação pela fórmula de Bhaskara. Então, 1 e 4. E aí, agora onde vem? Já achei o meu x₁ igual a 1 e meu x₂ igual a menos 4? Vou agora substituir uma das equações. Vou substituir na equação 1 ou na equação 2? Na 1, porque é a de grão 1, então fica mais fácil fazer as contas. Então, aqui é o meu x₁ e x₂. Vamos lá substituir nessa equação aqui. O que foi que eu fiz? Eu isolei o y, porque agora eu quero descobrir o valor de y. y₁ é igual a quanto? Menos 2. Dá mais, passar para cá? Menos. Menos 3x. Então, vai ficar menos 2 menos 3x. E agora é só substituir. No lugar de x, eu vou botar quanto? 1. Então, vai ficar y₁ é igual a menos 2 menos 3 vezes 1. Vai dar quanto? Menos 5. É uma das soluções. Quando o meu x for menos 4, vou substituir aqui. Menos 2 menos 3 vezes. No lugar de x, eu vou botar quanto? Menos 4. Qual foi a minha resposta? 10. Tranquilo. Lembrando, turma, que aqui, primeiro a gente resolve o produto. Então, vai ficar menos 2. Aí, menos com menos, mais 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar menos 2, mais 12. Sinais diferentes, subtrai, conserve o sinal do maior, 10. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa letra B. Na nossa letra B, a gente já vai estar utilizando um outro método, que é o método da substituição. Então, o método da substituição, eu vou substituir aqui, nessa primeira equação. Ou seja, eu vou estar isolando o meu x. Então, eu tenho 2x menos 3y é igual a 6. Então, vamos lá, isolar 2x é igual a 6. Está menos, passar para cá, mais. Mais 3y. O meu x, o meu 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter x é igual a 3, mais 3 sobre 2y. Professora, por que ficou 3? Vamos lá. Está multiplicando, vem para cá, dividindo. 6 dividido por 2, 3. Então, 3 sobre 2y. Está multiplicando, vem para cá, dividindo. Tranquilo, né? Pronto. Agora, eu vou fazer o quê? Vou substituir, por isso que o nome é método da substituição, na minha segunda equação. Se eu isolo na minha primeira equação, então, eu vou substituir na segunda, certo? Não posso substituir na primeira, eu tenho que substituir na segunda, senão não dá certo. Se eu isolei a primeira, então, eu substituo na segunda. Quem é a minha segunda equação? xy é igual a 12. Então, eu vou substituir. No lugar de x, eu vou botar quem? 3 mais 3 sobre 2y. Tranquilo, é 3 mais 3 sobre 2y. Vezes y, esse y, esse y daqui, igual a 12. E agora, eu vou fazer o quê, professora? Vou aplicar a distributiva. Lembram que eu disse a você, distributiva é vida? Então, vou aplicar a distributiva. 3 vezes y, 3y. E 3 sobre 2y vezes y vai dar 3 sobre 2y ao quadrado. E repito, igual a 12. 3y, 3 sobre 12. Lembre, potência de mesma base, conserva a base e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Isso porque é multiplicação, é o produto. Tranquilo, né? E aqui, eu tenho a equação do segundo grau. O 12 estava positivo, passa para cá, negativo. Então, passou para cá, menos 12. Então, vamos resolver essa equação do segundo grau. Nesse caso aqui, a gente já vai usar a fórmula resolutiva mesmo de Bhaskara. Ó, quem é o meu A? 3 sobre 2. Quem é B? 3. Quem é C? Menos 12. Então, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? Não é 3, então 3 ao quadrado. Menos 4. A, quem é A? 3 sobre 2. C, quem é C? Menos 12. Então, 3 ao quadrado? 9. Vamos lá. Menos com menos, mais. Então, mais. Ó. Lembram que eu falei para vocês? Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. Está multiplicando. 2 está aqui embaixo. Só dividir. 4 dividido por 2, 2. Então, eu faço aquele cancelamento aqui, ó. Então, aqui em cima fica quanto? 2. Então, vou fazer 2 vezes 3, 6. 6 vezes 12, 72. Então, mais 72. Certo? E aí, 9 mais 72, 81. Então, meu delta é igual a 81. E agora eu vou botar na fórmula aqui, ó. Percebam que agora a minha incógnita é Y? Então, eu não vou botar X, eu vou botar Y. Eu tenho que prestar atenção nisso, viu? Quem é a minha incógnita? A minha incógnita aqui é Y, então aqui vai ser Y. Y é igual a quem? Vamos para a fórmula. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, menos B, quem é B? 3. Então, fica menos 3 mais ou menos raiz de delta, que é 81, sobre 2 vezes A. E aí, vamos resolver essa conta, ó. Lembrem, ó. Então, 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo. Eu vou simplificar. Como são iguais, basta a gente fazer esse cancelamento. Tranquilo? Então, vai ficar menos 3, mais ou menos, quanto é raiz de 81? 9. Dividido por 3. Então, vai fazer, ó. Menos 3 mais 9, sinais diferentes. Subtrai, conserva o sinal do maior. Então, menos 3 mais 9, 6. 6 dividido por 3? 2. Pronto. Tá aqui o meu Y1, 2. Vamos para o meu Y2. Menos 3, menos 9. Sinais iguais, só me conserva o sinal. Menos 3 com menos 9 vai dar menos 12. Menos 12 dividido por 3, menos 4. Tá aqui. E agora, turma, é só substituir. Agora, é só substituir na minha equaçãozinha aqui, ó. Nessa primeira. Vou substituir aqui, certo? X1, substituindo aqui, ó. X1 é igual a quem? Quem é o meu X3? Tá vendo? 3. Mais 3 sobre 2. Já tá aqui na formulazinha. 3 sobre 2 vezes Y. Quem é o meu Y? Primeiro, 2. Então, vezes 2. Então, é só igual na multiplicação. Cancela. Cancela. 3 mais 3, 6. Vou pegar a bocha aqui. 3 mais 3, 6. Então, já é o meu Y é 6. Então, quando o meu Y for 2, o meu X é 6. Aí, vamos lá agora, quando o meu Y for menos 4. Então, substituindo nessa equação aqui, ó. 3 mais 3 sobre 2 vezes Y. Quanto é o meu Y? Menos 4. Então, mais uma vez, é só simplificar. Aqui vai ficar menos 4 dividido por 2, menos 2. Menos 2. Então, 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 3, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior, menos 3. Tá aqui a minha resposta. Então, a solução dessa questão é 6 e 2, menos 3 e menos 4. Tranquilo? Então, esse é o método da substituição. Ainda na página 127, vocês vão ter outras questõezinhas para fazer, que é o item C. Tentem fazer sozinhos. A dica é que ela vai usar o método da substituição. Ou seja, vai estar utilizando esse método. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.